Mas aos 36 minutos, Sarandi bota a bola na área. Washington domina e chuta no canto esquerdo, abrindo o placar no centenário. Golaço de Washington, centroavante do Caxias. Aí a conemoração do goleador para a torcida. Aos 17 minutos, o Caxias vem de novo. Bola na área para a cabeçada de Washington. Que golaço! A especialidade do atacante do Caxias, trazendo alegria na noite chuvosa e fria de sábado.